olá amigos tudo bem aqui joel pinheiro e esse é o seu canal pecuária de sucesso pessoal estou aqui inaugurando o meu confinamento compacto né com 4 metros quadrados por animal é com piso a gente fez aqui uma cobertura dos coxos cobertura do sal e hoje é um dia muito especial para mim então é coloquei os animais aqui estão se adaptando agora tá muito tranquilo graças a deus esses garrotinhos aqui são os 35 garrotinhos que estão no projeto de um e meio hectare mas por que joel que você tá trazendo isso para cá não em abril mas pessoal dois motivos um para mim inaugurar testar aqui o confinamento mas o principal é o seguinte que aqui onde está esse confinamento aqui concretado era a área de descanso dessa área então o que eu tô fazendo agora que eu finalizei esse confinamento então eu tô com as máquinas de lá fazendo a área de descanso a nova área de descanso já na terra né para o piquete pastês rotacionais então para fazer essa área de descanso os equipamentos estão lá os tratores eu precisava abrir todas a cerca então então o gado não tem como ele ficar livre ali né então então a gente trouxe esse gato para cá lá para fazer um teste aqui e nós estamos fazendo essa área de descanso lá do projeto pastejo rotacionado porque a área de descanso de lá como eu falei era aqui nessa área de confinamento e outra coisa pessoal é eu tô tendo muito problema aqui com erva daninha do cariru de porco o herbicida 24d puramente já não tá fazendo efeito então agora eu vou entrar com o herbicida mais forte tá então tô tirando o gado vou fazer o controle dessas ervas daninhas em todo um hectare e meio lá para combater depois eu vou mostrar para vocês então pessoal o que eu quero deixar com vocês é isso aqui ó é foi inaugurado e eu vou mostrar para vocês nós o que nós estamos tratando no coxo aqui com apenas do com brs capiaçu é no coxo de sauli nós estamos trabalhando com mineral aditivado um consumo de 50 gramas a cada 100 kg de peso animal então consumo baixíssimo tá então trabalhando com soro de leite que depois eu vou falar para vocês um vídeo específico sobre soro de leite e os seus benefícios e o que que você pode incrementar nele para ter ganho de peso no pasto pessoal no pastejo rotacionado nós estávamos trabalhando somente com capim e o mineral e aí o nosso objetivo era ganhar em torno de 700 gramas dia no confinamento aqui nós não vamos entrar com ração nós vamos trabalhar com brs capiaçu só que nós vamos tá cortando ele com 50 70 dias no máximo tá da in natura mais esse sal aditivado que eu vou fazer o experimento esse sal aditivado com o pastejo rotacionado foi muito bom positivo e agora nós vamos experimentar com br capiaçu aqui no coxo nós hoje nós enchemos o coxo trabalhamos com dois tratos gata comendo muito bem então a ideia aqui é despertar é eles fazer um trabalho aqui é uma ambiência que depois nós vamos ver questão da temperatura aqui pessoal para gente manter uma ambiência bem bacana para que para estimular esses animais a comerem o máximo de matéria seca né do brs capiaçu se a gente pegar o ber capiaçu e você só dá ele para o gado e pega as tabelas né nrc e um sal mineral o ganho do animal vai ser em torno de 300 400 gramas tá mas aqui eu quero desafiar né fazer um trabalho com ber capiaçu cortando ele com 50 70 dias fazer um trabalho de ambiência que onde fica um clima favorável isso ajude muito no consumo então nós sabemos que são vários fatores pessoal que faz o animal é consumir e o que faz ele ganhar peso é o desafio você fazer consumir o máximo de matéria seca então por mais que um capim um alimento talvez não tem um valor um valor nutritivo ou energia alta ou uma proteína elevada mas se você fazer com que ele consome mais matéria seca né você vai tá fazendo com que ele ganhe compensa e ganhe um peso elevado então aqui eu vou mostrar para vocês o o confinamento aqui aqui eu tô naquela área menor que eu tô com 35 animais tá é eu não tive condições de pesar esses animais mas eu sei que estão ganhando bastante peso tava ganhando no pasto porque como tava fechada a área aqui o acesso deles para lá para o curral para balança tá então ficou impedido por esses dias que eu tava fazendo reforma eu só tava tendo acesso a água mineral ali e e ao e ao e ao passo até eu tô atrasado a questão da da vacinação contra verminose dele já tem eu tô atrasado mais de 30 dias então o gado já tá começando a aparecer é alguns carrapatos então a gente agora a urgência já levar eles por para o curral e fazer essa essa vacinação tá então aqui eu vou mostrar para vocês olha aqui o coxo tá é cheio de capim eles estão comendo só o capim br até a sul é ali tá o mineral do outro lado vou mostrar para vocês e aqui tá um sorinho in natura que nós vamos tá trabalhando tá ok e aí e aí e aí então é isso aí pessoal então pessoal só preciso ter uma referência aqui ó estão vendo os animais aqui e aí ó ó do que ele vai ficar aqui ó não veазывais aí a piscina lá matin éhas e o cará tá não é buraco Nem parece que tá tão de noite assim, né, pessoal? Ó, novamente pra vocês conhecerem Ó Olha que bacana Ó o breu, pessoal Então aqui a gente que gosta Às vezes quer Ver o animal à noite, tratar A gente Tá aí Confinamento Simples, mas funcional E nós vamos desafiar aí, pessoal Produzir um arroba barato Pra que a gente venha ter Um bom rendimento Como eu falei, existem vários fatores Que fazem o animal Consumir mais matérias secas Uma delas é a questão da Qualidade da água, você oferecer uma água De boa qualidade para os animais A segunda, pessoal, é a questão da temperatura Tá, você proporcionar um ambiente Por isso que o sombrite Talvez até um Se for necessário, a gente vai ver aqui Uma pulverização de água Bem levezinha Tá, pra manter a temperatura Que os animais vão sentir bem Isso vai fazer eles consumirem mais Tá Trabalhar na estimulação Sempre tá com Com o material bem fresquinho Na medida certa do corte Pra estimular eles a consumir E um produto Né Um mineral que seja bom Que venha se Se relacionar bem Com o capim É o que nós estamos experimentando Então nós fizemos um experimento Com o sal mineral aditivado No pasto Foi muito positivo E agora nós vamos fazer aqui No confinamento Então a expectativa aqui, pessoal Produzir um arroba barato Mas só capim É de um ganho de 500 gramas Tá Sem usar algum produto Mas pode ser que Somente com esse sal mineral E E E a maneira que nós estamos fazendo aqui Pode ser que esse ganho Seja mais elevado Mas Se ganhar Os 500 gramas Simplesmente com o mineral E o capiaçu A gente trabalhando Com o ambiente E eu tô vendo aqui O estímulo deles Né Trabalhar com o capim Mais fresco Com o capim Com o teor de De energia e proteína Mais elevado Então nós vamos ter Esse Esse parâmetro Tá Mas por isso que a gente Não pode trabalhar No escuro, pessoal Sempre a gente tem que estar Acompanhando dia a dia Né Eu não posso esperar Passar 90, 100 dias Pra me ver o ganho Do peso dos animais Por isso é importante Esse acompanhamento Dia a dia Né Então você vai acompanhando Os animais Vendo os cores O corporal deles O que que eles estão Ganhando de peso E aí você vai se adaptando Vê o produto O mineral que você tá usando Que você tá dando certo Então você faz a análise Das fezes E aí você vai Buscando Né A atingir Aquele objetivo Então é importante Muitas das vezes Não é fazer Que o animal Ganha muito peso A qualquer custo Né O importante É que você consiga Produzir um arroba Mais em conta Ok meus amigos Então tá aí Então vamos ao sorteio Do boné personalizado Pecuária de sucesso Um grande abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Então vamos ao ganhador De hoje O boné vai para Matheus Barros Beleza meu amigo Parabéns Tchau 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 Tchau